Olá, bem-vindos a mais um vídeo unboxing de nosso, gente! Recheadíssimo, do jeito que vocês amam, do jeito que vocês gostam. Tem um monte de livro aqui que eu recebi da Record, que eu recebi da Companhia das Letras, da Globo, tem um monte de livro que eu ganhei, enfim, tá muito bom. Mas antes de eu mostrar isso pra vocês, vocês já sabem, né? Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então, aproveita, se inscreve, toca o sininho aí pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Se já quiser me deixar um like, eu agradeço e eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links de todos os livros que eu mostrar aqui, tá? São os meus links da Amazon, que aliás, vocês não pagam nada mais por isso, tá, gente? Vocês me ajudam muito, por sinal, mas o preço pra vocês é sempre o mesmo. Bom, bora abrir, chega de conversa, porque tem muito livro pra gente ver hoje. Bora! E eu vou começar com um presente que eu ganhei de meu amigo Eliud Santos, que é o livro dele, por sinal. Vamos abrir. O livro de Malco, O Manto do Caçador, do Eliud Santos, gente, meu Deus do céu. O Eliud, gente, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele sabe várias línguas, ele é muito estudioso, assim, ele sabe tudo de tudo, de tudo, de tudo. Eu estou muito curiosa pra ler esse livro, que eu acho que é um babado. A história se inicia um pouco antes da separação dos continentes, né? Então, nessa época em que os continentes formavam um só espaço na Terra. E ela vai até essa dispersão dos povos e aí, consequentemente, o surgimento de outras línguas, né? A quebra de uma língua só entre todo esse povo que habitava a Terra. Narrado em primeira pessoa, o livro vai nos contar a história de Malco, um jovem de ascendência real que é escolhido pela providência divina para conduzir o seu povo para além dos domínios de Etana. Um tirano imperador que, pela posse indevida de certas vestes sagradas, assumiu o poder de governar toda a Terra. E segundo aí algumas crenças judaico-cristãs, vestes sagradas tinham sido confeccionadas pela própria divindade e dadas de presente a Adão e Eva quando eles foram expulsos do paraíso como um símbolo de domínio dos homens sobre outros seres vivos existentes. É um livro e uma história que encontra reflexo no mito grego de Jasão e os Argonautas. Enfim, estou esperando tudo desse livro. Acho que o Lildo deve ter arrasado. E olha que coisa linda essa edição. Olha, muito bonita. E olha que lindo isso. Ah, e aquele que tem uma dedicatória pra mim. A Priscila, que me conquistou com sua honestidade e simplicidade, enriquecidas com um toquinho de acidez que a tudo dá mais sabor de seu amigo Eliud Santos 2023. Ah, é o meu amigo. Muito obrigada. Ah, eu sei que ele está disponível no Kindle Unlimited, tá? Mas está ali, ó, no link pra vocês. E ele tem 288 páginas. E eu recebi um presente da Editora Melhoramentos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Veio um bilhete, está escrito. Feliz Dia das Mulheres, Priscila. Neste 8 de março, inspire-se com histórias de grandes mulheres. Boa leitura, Editora Melhoramentos. Gente, eles são muito fofos. E eu recebi o Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar, da Cléo, a Cléo Pires e a Tatiana Maciel. E aqui elas duas vão falar, assim, um pouquinho pra gente umas coisas da vida, sabe? Uma família que espera sempre mais, mesmo que você dê tudo o que você pode. Uma mãe super protetora que vive ultrapassando limites. Um parceiro que menosprez aquilo que você faz. Um chefe que acredita que o medo é melhor do que o respeito. Uma sociedade que ainda encara a mulher como algo menor. Uma relação entre a traição e o perdão que são muito recorrentes. Bom, e ao acabar falando, né, abrindo sua vida em suas redes sociais, sobre os relacionamentos tóxicos que viveu, a Cléo sentiu necessidade de falar mais sobre o assunto. Porque começaram a chegar muitas histórias dos seguidores dela. Histórias, depoimentos, pessoas que se identificaram. E ela sentiu a necessidade de falar mais sobre tudo isso que ela tinha vivido. E foi assim que nasceram os contos de Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar, em parceria com a roteirista Tatiana Maciel. E aqui, as duas dão vozes a diferentes personagens, com diferentes pontos de vista sobre temas bem delicados. E por trás de cada conto, há um desejo da Cléo e da Tatiana de oferecer conhecimento e, principalmente, acolhimento. Gente, deve ser um livro, assim, bem impactante. Eu acho que até pra quem vive ou já viveu um relacionamento tóxico, deve ser assim. Apesar de que dizem que tem um toque de humor, que elas dão uma suavizada, às vezes, pra coisa não ficar tão pesada. Mas olha, tem umas ilustrações bonitas. Elas duas aqui atrás. Ah, e tem uma aspas da Djamila Ribeiro, vou ler pra vocês. Muitas pessoas na história já refletiram sobre a importância de arte ser política. Uma arte que faça as pessoas refletirem sobre temas importantes na sociedade ou tocá-las de modo a sensibilizá-las. Nesse sentido, a iniciativa de Cléo na literatura é muito bem-vinda. Há anos, a artista vem se preparando para esse momento e em Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar, escrito em parceria com Tatiana Maciel, dialoga de uma forma envolvente com mulheres que resistem às tentativas do patriarcado de naufragá-las. Sua estreia no texto promete ser tão potente quanto sua brilhante carreira. celebro a maturidade na obra e desejo boa sorte na soma com o movimento de emancipação feminina. E ele tem 134 páginas. Obrigada, pessoal da Melhoramentos. Eu amei, 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 amei. Muito obrigada. Esse aqui também foi um presente ao gay da Annelisa Matos, que, aliás, aliás, vamos bater um papo sobre ele em breve, tá? Fiquem ligados lá no meu Instagram, arroba Priscila Oliva, se você não me segue, me segue lá, que eu e Ana bateremos um papo em breve sobre este livro aqui, que é O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, uma história da invisibilidade das mulheres, da Marilene Patumatiz. Gente, eu achei a premissa desse livro muito interessante e estou realmente muito curiosa porque foi algo que nem eu tinha parado pra pensar nisso. Porque o imaginário sociocultural forjou essa ideia, né, de que na pré-história as mulheres ficavam restritas ao lar, que elas ficavam fechadas em cavernas, que elas eram coletoras sensíveis e amáveis. E a gente foi acreditando nessa história e tendo isso arraigado na gente como uma grande verdade. É muito comum também, né, a gente pensar e imaginar mulheres pré-históricas sendo levadas por homens, né, pelos cabelos, né, puxadas e tal, ali vistas como uma grande conquista. E a Marilene aqui, ela vai revelar, né, ela vai contar a história da mulher pré-histórica para além desses estereótipos que são contados desde os primórdios até a atualidade e que ali naqueles primórdios foram contados por historiadores e arqueólogos, todos homens. Então, quer dizer, será que a narrativa era isso mesmo? Claro que não. Porque hoje, com a entrada de mulheres nos laboratórios, nas academias, mulheres alcançando mais espaços dentro dessas profissões, começou a quebrar esse estigma, esse paradigma e começaram a dar uma nova visão para o que foi a mulher pré-histórica. E, obviamente, vem causando aí uma revolução, né, na forma como a gente vai olhar para o nosso passado. Como, por exemplo, quando a gente pensa que sim, existiram guerreiras vikings. Então, na verdade, esse livro aqui, baseado em estudos, em pesquisas e argumentos bem sólidos da atual visão que se tem da arqueologia e da pré-história, esse livro vem aqui para corrigir um mal-entendido. E essa edição aqui da Rosa dos Tempos ainda traz um prefácio da historiadora Giovanna Xavier e um pós-fácil da jornalista e ativista Renata Tupinambá. Então, além do livro trazer essa mulher pré-histórica que foi invisibilizada, a Giovanna e a Renata também vão comentar esse livro a partir de uma visão negra, indígena e latino-americana. Gente, alguém já leu esse livro? Alguém conhece? Eu queria muito agradecer, Elisa. Obrigada, meu amor, pela confiança por tudo. Vamos arrasar nisso aqui, hein, gente? Quando sair, eu venho aqui contar para vocês tudo. Mas, sério, olha que lindo. Maravilhoso. Rosa dos Tempos, né, gente? Eles arrasam aqui. Ai, tem uma deducatória também. Priscila, estou querendo essa collab faz tempo. Risos, que bom que deu certo. Que esse livro revele ou reforce novas perspectivas, novos olhares e renove forças. Que seja uma jornada potente. Nos vemos já já. Annelisa. Ai, amor, obrigada. Ai, aqui tem uma aspas da El. Marilene Patumatiz traz boas notícias que fornecem nova munição para a luta contra argumentos naturalistas. Amém. E ele tem 292 páginas. Bora abrir a caixinha da Companhia das Letras, Brasil? Salvamos. E eu recebi Um Verão Italiano e Mil Anos de Alegrias e Tristezas. Meu Deus. Vou começar por Um Verão Italiano. Gente, este livro de Rebecca Surly, a mesma autora de Daqui Cinco Anos, publicado pelo selo da Paralela. Gente, eu amo os livros da Paralela. Eles sempre trazem uns livros, assim, muito surpreendentes. São sempre umas histórias, assim, bem diferentes. Você começa a ler e você fala, ah, deu ser uma história normal. Não, de repente tem um negócio ali que vai mudar tudo. E aqui não é diferente. Quando Carol morre, Katie fica devastada. Ela não perde apenas a sua mãe, mas também a sua melhor amiga. Para piorar, faltam poucos dias para uma viagem que elas sonharam em fazer juntas para Positano, na Itália, o lugar mágico onde Carol passou alguns meses antes de conhecer o pai da Katie. E depois da morte da mãe, a filha se prepara para viajar sozinha. No entanto, pouco depois de pisar na Costa Malfitana, Katie a vê. Carol em carne e osso, aos 30 anos, jovem, feliz e bronzeada. A Katie não consegue entender o que está acontecendo, nem como isso é possível, mas ela só foca no principal, que a mãe dela está de volta. E assim, ao longo de um verão italiano, a Katie passa a conhecer essa mulher, não mais como a sua mãe, mas como a jovem que um dia ela foi. Entretanto, a Carol não é exatamente do jeito que a filha havia imaginado. E em meio ao luto e à alegria inesperada de ter ela de volta, a Katie aí vai precisar conciliar a imagem da mãe, que sempre tinha os melhores conselhos, os melhores pensamentos, que tinha uma solução para tudo, com a daquela jovem de 30 anos que não tem a menor ideia do que está fazendo. Gente, sério, esse livro deve ser muito bom. E eu já vi algumas pessoas que leram e falaram muito bem dele. Então a minha expectativa é estar nas alturas, bebê. Como eu falei, é publicado pelo Selo da Paralela, que sempre traz umas histórias muito interessantes, muito legais. Eu gosto muito dos livros publicados pela Paralela. Olha a Rebeca aqui, gente. Que linda. E ele tem 264 páginas. Quem já leu? Eu tenho certeza que alguém aí já leu. Deixa uma mensagem pra mim, gente. Você gostou? Me conta. Ah, não me dá spoiler, mas me conta. Vamos para ele. Mil Anos de Alegrias e Tristezas. Ai Weiwei. Rescita aqui, ó. Memórias. Meu Deus. Bom, a infância desse grande artista foi permeada por restrições. Nascido na China em 1950, ele foi compulsoriamente exilado junto com sua família depois que seu pai, Ae Kim, não sei se é assim que se fala, um dos mais renomados poetas chineses, tecer comentários críticos ao governo de Mao Tse-tung. Taxado de reacionário durante a Revolução Cultural, ele e os filhos foram banidos para a pequena Sibéria. E a liberdade era o seu principal objetivo. Tomando a difícil decisão de deixar o pai e os irmãos na China, Ai Weiwei parte para os Estados Unidos. Foi lá que o artista teve contato com a obra de Wendy Warhol, fez amizade com Alan Gainsborough e se tornou conhecido no mundo ao reconstituir em sua arte a experiência de viver em um país totalitário. As esculturas e as instalações de Ai Weiwei foram vistas por bilhões de pessoas ao redor do mundo. Se a gente for pensar, né Brasil? O próprio estádio icônico, o Ninho de Pássaro, em Beijing. E o seu ativismo político tornou alvo das autoridades chinesas, o que culminou em meses de uma detenção secreta no ano de 2011. E pela primeira vez, nesse livro, Ai Weiwei vai explorar as origens da sua criatividade excepcional. O livro oferece uma compreensão profunda das forças que moldaram a China moderna, além, é claro, de servir como um lembrete sobre a urgência em defender a liberdade. Gente, eu adoro esses livros que contam as histórias de pessoas que viveram na China. Um dos livros mais incríveis que eu li foi O Último Bailarino de Mal, também, que é maravilhoso. E, enfim, eu acho que deve ser um baita livro da Cris que a gente vai chorar. Iremos chorar juntinhos together. Ele traz aqui algumas fotos. Eu achei que nem tivesse, mas tem sim. Esse aqui é o pai dele. Nossa, tem bastante foto. Olha, gente. Ele é publicado pelo selo da Companhia das Letras Mesmo. Aqui atrás tem algumas aspas. Lerei pra vocês. Com incomum humanidade, humilde erudição e pungente intimidade, Ai Weiwei relata uma vida de coragem, luta, derrota e triunfo. Ele é uma das grandes vozes do nosso tempo, Andrew Solomon, que eu adoro. Ai Weiwei é um dos maiores artistas do mundo. Ele é um mestre em várias mídias. Seu trabalho é sempre instigante, imprevisível e imensamente pessoal. Sir Elton John. Alguém aí já leu? Me conta nos comentários. E essa edição tem 365 páginas. Bora pro pacotinho da Globo Livros? Tan, 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 tan. Dor Fantasma do Rafael Galo. Vencedor do Prêmio Saramago de Literatura. Meu Deus, gente. Um dos prêmios literários mais importantes de língua portuguesa. Rafael Galo ganhou. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Assim que consigo? Ele é publicado pelo selo da Biblioteca Azul. Aí veio o marcador, vencedor do Prêmio Literário José Saramago, Dor Fantasma. E veio uma cartinha, olha aqui, do próprio Rafael. Vamos lá. Caro leitor, o Prêmio José Saramago era o sonho para mim. Sempre tive uma relação afetiva com ele e em 2015, quando lancei meu romance anterior, já fantasiava que poderia concorrer na edição de 2017 do concurso. À época, o prêmio era dedicado às obras publicadas do bienio anterior de autores até a idade limite de 35 anos. Eu tinha exatamente 35 anos quando as inscrições foram abertas. Não venci, o que me deixou bastante chateado. Precisei conviver com a ideia de que nunca mais teria a chance de vencer o prêmio. De nunca ter a capa do meu livro ou aquela inscrição presente em alguns dos meus livros preferidos da vida, vencedor do prêmio José Saramago. Provavelmente vem dessa predileção, aliada, claro, aquela minha pelo próprio Saramago, uma relação afetiva tão intensa nas obras inéditas e o limite da idade passaria há 40 anos. O único romance que eu tinha era inédito e àquela altura eu estava exatamente com 40 anos. Não é bom contar com isso, mas às vezes a vida te dá uma última chance pela segunda vez. Então, aconteceu a realização do sonho. Dor Fantasma foi o escolhido entre centenas de obras vindas de todos os países lusófonos e será publicado, afinal, com aquela inscrição na capa. Aqui mesmo. Aquela com a qual tanto sonhei e mais do que isso. Faz com que eu me sinta parte de um círculo composto por meus grandes modelos. Eu jamais poderia imaginar que seria esse o desfecho quando comecei a escrever o romance em 2016. De lá pra cá, muita coisa mudou. No mundo, no país, em mim mesmo. Sei que não estou sozinha ao dizer isso. Cada pessoa poderia pensar na sua vida em 2016 e agora para concluir que muito do que haveria dito naquela época talvez não coubesse muito a si hoje. Confesso que tive um pouco essa sensação com o romance depois de uma pandemia mundial, mudanças extremas no governo, ameaças de guerra, divórcio, anos de terapia e tudo mais que se transformou nos últimos meses. Mas eu não poderia perder a chance de concorrer ao Saramago de novo. Decidi sacudir a poeira, revisar o livro inteiro a tempo de enviá-lo. Só consegui no último dia das inscrições, claro. Depois soube que meu livro foi o último de todos a chegar aos jurados. O resto, como dizem, é história. E espero que, interessante mesmo, seja a história contida no livro. Que ela tenha agradado aos jurados do prêmio, algum deles, autores vencedores de outras edições, em especial, escritores de quem sou um leitor e fã. É uma imensa alegria para mim. Espero que essa alegria se amplie como o agrado dos demais leitores, incluindo você, que recebe esta carta. É a pessoa com quem poderá compartilhar o livro. Muito obrigada, Rafael Galo. Gente, que coisa mais linda! Eu sei o que dizer, gente, que carta emocionante. Bom, mas qual é a história de Dor Fantasma? Romulo Castelo é um pianista virtuoso e completamente obcecado pela perfeição. Seu grande objetivo é apresentar ao mundo a sua interpretação de Rondô Fantastique, conhecida como a peça intocável do compositor húngaro Franz Liszt. No entanto, a dedicação que presta a sua busca pela excelência em nada se assemelha ao trato cruel e indiferente dado a sua família, a seus alunos e a todos ao redor. Até que um acidente ocorre e entre a busca da perfeição e o embate com o real, um trágico destino se impõe. Gente, pelo amor de Deus, como não esperar tudo e mais um pouco deste livro, Brasil? Eu estou impressionada. Aqui atrás tem umas aspas que lerei para vocês porque eu não tenho como não ler. Culto e inteligente, o livro de Rafael Galo é brilhante. Este romance é ele mesmo educado no sentido em que as feras podem ser eruditas na sua própria caçada no rigor de sua mordida no exercício de seus temores. Valter Hugo Mãe. Vocês acham que acabou? Acabou não. Rafael Galo tem um enorme talento, uma grande experiência narrativa e sem dúvida ele é um herdeiro das portas da imaginação que Homero abriu. Nelly da Pinhon. Gente, preciso mais? Bora todo mundo comprar aí? Pelo amor de Deus, gente. Precisamos todos ler Dor Fantasma. E ele tem 350 páginas. Mas sério, agora eu vou falar uma coisa muito séria. Essa carta dele me impressionou bastante, viu? Eu queria saber se ela vende. É porque eu recebi porque eu sou parceira, né? Mas eu queria saber se ela vende. Se ela vende junto, sabe? Quando as pessoas compram na livraria, na Amos, alguma coisa assim. Porque é uma carta muito tocante. Enfim, queria muito que todo mundo pudesse receber porque eu fiquei realmente impressionada. Eu vou guardar pra sempre essa cartinha. Brasil, bora abrir essa caixinha? Olha essa caixa que chegou aqui, gente, da Globo, da Alt, da Biblioteca Azul pros parceiros. Pra comemorar essa parceria de 2023. Eu já mostrei lá no meu Instagram, se você não me segue, lá, que às vezes eu mostro algumas coisas lá primeiro, mas sério, isso aqui tá demais. Eu amo. Um mundo de histórias inesquecíveis está à sua espera. Bom, o que veio nesse kit? Veio um copo super fofinho. Olha que lindo, gente. Veio um cordão de crachá aqui, ó, com o nome das editoras. Uma eco bag que eu amo, gente. Isso é uma coisa que eu amo nessa vida é o meu eco bag e, obviamente, um livro. Na minha caixinha veio A Morte é um Negócio Solitário do Ray Bradbury, onde vamos conhecer um jovem escritor que cria histórias fantásticas na máquina de escrever no meio de palmeiras e mangalôs em Venice, na Califórnia. E aí, pra não sentir tanta falta da namorada que tá estudando fora do país, ele mergulhou com tudo no trabalho. Até que coisas estranhas começam a acontecer ao seu redor. Uma série de ligações peculiares, algas marinhas que são deixadas em sua porta repentinamente, entre outras coisas bem esquisitas. E à medida que esses acontecimentos estranhos aumentam, os amigos dele vão sendo vítimas de uma série de acidentes misteriosos e alguns fatais. Ajudado por um detetive experiente e por uma atriz decadente, o escritor se propõe a encontrar uma conexão entre os eventos bizarros que se passam ao seu redor. E ao fazê-lo, ele vai descobrir algumas verdades sobre sua própria vida e sua capacidade criativa. Gente, eu já tô achando que é ele mesmo que tá fazendo tudo. Eu não sei, eu só chutei aqui. Quando eu vejo isso, eu penso, alguém já leu? Alguém sabe? Não me dá o spoiler. Não me dá o spoiler. Só me fala se esse livro é realmente fantástico do jeito que eu tô achando que ele é, porque eu tô, olha, que demais, gente, que lindo. Ele é publicado pelo selo da Editora Biblioteca Azul e a edição está lindíssima. E ele tem 314 páginas. Bora pros meus recebidos da Record. Gente, eu tenho 3 caixinhas e uma caixona. Aguarde e verás. Bora abrir a primeira. Eu tava muito, muito, muito ansiosa pra receber esse livro. Tudo que é sólido desmancha no ar do Dara Macom. Meu Deus do céu! Gente, eu sei que tem gente enlouquecida nessa internet por conta desse livro. E aqui, nós vamos conhecer a história do pequeno Yevgen, de 9 anos, que em um prédio decrépito em Moscou, toca piano bem baixinho para não incomodar os vizinhos. Sua afinidade com a música, porém, não protegem do bullying que sofre dos meninos mais velhos da escola. Sua mãe, Alina, sente que o filho está escondendo alguma coisa dela, mas ela não tem tempo de confrontá-lo, já que ela tem que se dividir aí entre dois empregos pra suprir a falta do marido morto. Mária, irmã de Alina, é uma ex-dissidente que trabalha numa fábrica de autopeças. Além disso, ela vai a Lomos 9 duas vezes por semana para dar aulas de inglês. Nas horas vagas, tenta superar os fantasmas que o terceiro emprego lhe trouxe e que a assombram até hoje. E a 200 quilômetros dali, o reator 4 da usina de Chernobyl explode. Em um hospital, também em Moscou, o cirurgião se dedica integralmente ao trabalho pra não ficar pensando no casamento fracassado. E ao ser convocado para ir a Chernobyl, terá que colocar outras habilidades à prova pra lidar com o negacionismo que corre por lá. Em uma vila em Gomeu, na Biela Rússia, Artman, de 13 anos, acorda e vê que a cor do céu tá um pouco diferente. Está escuro e seu pai, um homem descrente, diz que é o mesmo céu de sempre. Mas dois dias depois, um soldado bate a porta da casa da família, pedindo que eles evacuem a casa imediatamente. Em seu romance de estreia, Dara, que foi indicada a categoria de melhor autor estreante no Irish Book Awards, narra a forma como a vida dos seus quatro protagonistas é afetada com o acidente de Chernobyl ao mesmo tempo em que há um colapso da União Soviética. Aqui no Brasil, o livro é publicado pela Bertão Brasil. Gente, olha essa capa. Olha essa capa! Que coisa mais fantástica! Olha aqui, que tem uma fotinha do Dara. Gente, olha, temos um fã-clube. Não sei nem se tanto de gente já leu, mas que todo mundo quer ler esse livro, todo mundo quer ler. Aí veio um folderzinho que tá escrito quatro personagens afetados pelo acidente nuclear de Chernobyl e a vida de todos eles nunca mais será a mesma. Fato. Aqui atrás tem umas aspas, vou ler pra vocês. Os protagonistas da história de Mekon podem até ter caído no esquecimento, mas este romance impecável os tornou Imortais, do The New York Times. A escrita viciante de Mekon constrói personagens complexos que tentam achar o sentido da vida em meio ao caos do acidente de Chernobyl. Booklist. O romance de Mekon entrega o que muitos prometem, um lembrete de que o ser humano pode causar a própria ruína. Publishers Weekly. Ousado, ambicioso e comovente, Mekon retrata as batalhas diárias de seus personagens com muita empatia, uma reflexão além do momento histórico, do Calmento e Bim. Será que temos que separar as caixinhas de lenço? Acredito que sim. E ele tem 391 páginas. Bora pra mais uma caixinha da Record. Brasil, eu recebi O Segredo da Alegria da Alice Walker. Sim, a mesma autora de A Cor Púrpura. Meu Deus do céu. Veio um folderzinho aqui. O Segredo da Alegria foca em uma das questões das mais debatidas e chocantes do feminismo e coloca este livro entre os trabalhos mais pungentes de Alice Walker, The New York Times. E aí aqui atrás tem que conhecer os outros livros dela. Mary Diane, acho que é Mary Diane que fala, né? A Cor Púrpura e A Terceira Via de Crane de Copland. Vocês tem todos, gente? Quem tem tudo de Alice Walker? Deixa aqui pra mim. Já tem esse aqui também? Me conta. Bom, mas qual é a história de O Segredo da Alegria? A Tachi é uma personagem já conhecida de A Cor Púrpura que representa o povo ficcional de Olinca. E a força da personagem, gente, foi tão grande que a Alice Walker teve vontade de explorar mais a Tachi em um outro livro. E aqui, ele não é uma continuação, tá? De A Cor Púrpura, mas é uma outra história. Criada nas profundezas da África e levada para os Estados Unidos, o seu desejo de honrar as tradições faz com que ela seja uma praticante da mutilação genital. A escolha corajosa, no entanto, vai levar a um processo de muita dor, não só uma dor física, como também uma dor psíquica. E que vai envolver todos aqueles tocados por sua trajetória, inclusive o grande psicanalista Carl Jung. Os caminhos tortuosos da mente de Tachi são capazes de levar personagens e leitores por uma batalha representativa até o mito de origem de opressão das mulheres. Gente, podemos esperar tudo deste livro e acho que ele vai entregar mais do que a gente espera, inclusive. Gente, olha que coisa linda essa capa. A edição está muito bonita pelo seu José Olimpio saiu, tá? Aqui também tem, ó. Muito bonito. A edição está linda, gente, essa mistura de cores está muito bonita. E tem aqui atrás duas aspas, eu lerei. O Segredo da Alegria ilumina uma das questões mais debatidas e chocantes do feminismo, o que coloca esse livro entre os trabalhos mais pungentes de Alice Walker, The New York Times. Extraordinário, corajoso e impressionante. A notável compaixão de Alice Walker está presente em cada página. Cosmopolitan. E ele tem 306 páginas. Bora pra mais uma caixinha da Record! E eu recebi Samba de Enredo, História e Arte e Autoajuda-me. O Samba de Enredo do Luiz Antônio Simas e Alberto Moussa vai contar aí pra gente um pouco mais sobre as histórias de sambas e enredos bem famosos. O livro apresenta análises minuciosas desses sambas e enredos e as relações com a história social do país. E a gente vai saber um pouco mais sobre como esse gênero vem se desenvolvendo, se construindo de 1870 até os dias de hoje. Gente, pra fazer esse material, eu sei que eles ouviram cerca de 1600 sambas e enredos. Vocês imaginam um negócio desse, gente? Que baita trabalho pra escolher. E vai escolher qual que vai entrar, qual que a gente vai analisar, qual que a gente vai falar. Eu, como abó de Ameliana, não saberei escolher, não. O livro foi publicado originalmente em 2009, mas essa aqui é uma nova edição revisada e ampliada onde eles também incluíram alguns sambas e enredos de 2010 a 2022. E a orelha é assinada pelo Haroldo Costa. Gente, eu sei que tem gente aqui que não deve nem imaginar, mas eu adoro sambas e enredos. Eu acho muito legal. Inclusive, eu gosto de, quando eu tô na academia assim, quando eu tenho que fazer cardio, um negócio assim, eu gosto de colocar sambas e enredos, gente. Se você tem preguiça de fazer exercício, bota um samba e enredo porque o negócio vai, porque não tem como você ficar parado. E eu adoro, porque é exatamente isso. Eu acho que conta muito da história do país. Eu acho que existem poucas coisas tão brasileiras quanto o samba e enredo. Ó, veio um folderzinho aqui também. Alberto Moussa e Luiz Antônio Simas apresentam análises minuciosas de sambas de enredo e suas relações com a história social do país. Edição revisada e ampliada com análises de samba e enredo desde 1870 até a atualidade. Olha que lindo, bem colorido, bem carnaval, né? E o livro é publicado pelo selo da civilização brasileira nessa capa belíssima. Tudo bem colorido, né, gente? Como manda o carnaval. Olha que lindo. E ele tem 265 páginas. Gente, eu estava completamente alucinada pra receber o Autoajuda-me da Mary Ann Power. Vocês sabem, porque eu falo aqui, sou sempre muito sincera, que eu não gosto de livro de autoajuda. Eu não gosto mesmo, mas se você lê se você gosta, tá tudo certo. O importante é ler livros, leia aquilo que você gosta. Mas eu não gosto, não é algo assim, não é um tipo de literatura que fala com a minha alma. Mas o que foi que me chamou a atenção em Autoajuda-me e por que eu estou muito interessada em ler? Porque a Mary Ann Power era completamente viciada em livros de autoajuda. Então, ela tinha coleções, gente, do mais recente ao mais antigo, assim, variadas formas de você se tornar uma melhor versão de si mesma. Ela colecionava livros de autoajuda. No entanto, aos 36 anos, ela se sentia bem perdida, como se a vida dela estivesse ali empacada. E ela percebeu que apesar dela ter lido praticamente a vida inteira livros de autoajuda, ela nunca tinha pegado um e seguido ali aquele método arrisca. Então, um dia, ela resolveu dar uma mudada nisso aí. E ela resolveu testar um livro de autoajuda por mês, seguindo ali arrisca o que eles falavam durante um ano. E aí? E agora? O segredo funciona? Os sete hábitos das pessoas eficazes funcionam? É isso que ela vai contar pra gente aqui. Por isso que eu estou interessada, porque deve ter sido um processo, assim, muito, muito, muito legal. Eu quero muito saber o que ela fala sobre isso. Vem um folderzinho também. Um campeão. Britney Jones encontra Buda neste ousado, comovente, cômico livro de memórias de estreia. Kirkus Reviews. Conhece uma hilária e comovente trajetória na busca pelo autoconhecimento. Gente, ele deve ser muito engraçado. Aí tem aqui, ó, igualmente tocante e provocante da People. Ele é publicado aqui no Brasil pela Best Seller e eu amo, amo essa capa. Olha aqui, ó. Estudantes pensando um vinho, né? Todas aquelas coisas que sempre falam em livro de autoajuda. Ai, gente, eu nem sei. Olha aqui, ó. Tudo que tem em livro de autoajuda. Sério, olha ela aqui, Marianne. Ai, temos aqui atrás outras aspas. Brilhante. Uma odisseia hilariante com incidentes embaraçosos e desastres completos. Mas o verdadeiro triunfo de Autoajuda-me é a maneira como ela transcende a premissa mais autocentrada à la Bridget Jones e apresenta reflexões sobre a suposta eficácia da autoajuda à luz de uma indústria de desenvolvimento pessoal multimilionária e sobre como podemos encontrar o contentamento da melhor forma. The Bookseller. Um livro divertido e ao mesmo tempo instigante, perspicaz incrivelmente honesto. Eu amei. Lucy Diamond, autora de Os Segredos da Felicidade. Uma leitura suave e afiada. Para aqueles um pouco desconfiados de títulos de autoajuda, este livro é perfeito. Power passa um ano testando um livro por mês. Uma jornada divertida pelos altos e baixos de autoconhecimento. Mas a mensagem que fica é séria e generosa e realmente sentimos que aprendemos algo ao fim da leitura. Jessie Burton, autora de Miniaturista. Alguém já leu? Me conta. Brasil. Chegou o momento. Olha o tamanho dessa caixa, meu povo. Ela tá pesada, viu? E vocês não têm ideia do que tem aqui dentro. Eu sei o que tem, mas a gente já vai abrir. Bora. Eu vou tirar e falar de um livro por vez. Porque tem uma coisa aqui que se eu mostrar, eu acho que vocês vão meio que saber o que é. Então, eu vou fazer esse mistério. A Record me mandou o Seleta, do João Anzanello Carrascoza. Seleta, na verdade, reúne contos de outros livros famosos do João, como, por exemplo, O Vaso Azul, Aquela Água Toda, Tempo Justo e Catálogo de Perdas. Além de fragmentos de alguns romances, como Caderno de um Ausente, Menina Escrevendo com o Pai e A Pele da Terra, da recente e elogiada Trilogia do Adeus. Esse pedido, né, dessa seleção, foi feita pro João pela própria editora, que no caso aqui é a José Olimpio. O José Olimpio pediu isso pro João. Então, foi um processo, eles dizem que foi um processo muito interessante, tanto pra eles da editora, quanto pro próprio João, que pôde revisitar a sua obra, né, dar um novo olhar, olhar pra ela de um novo jeito e também pros leitores. Porque ao ler Seleta, você pode ter, assim, um resumo da forma como o João escreve, daquilo que ele aborda, da maneira como ele toca os leitores, até, enfim, você escolher mergulhar de vez nas obras dele. A edição está muito bonita, nossa, eu adorei essa cor, tá maravilhosa. Olha que lindo. Aí, o rosto com o vermelho, né, gente? É um poder. Meu Deus. Olha aqui o João. Tem umas aspas aqui, eu vou ler. Carrascosa escreve, entre outras coisas, sobre a angústia do pequeno, de desejar pouco, de ser torturado pela rotina, apesar de que em cada movimento sutil existe um destino transformado. Marcelo Rubensvaiva. Gente, alguém já leu algo do João? Me conta. Gente, esse próximo livro que eu recebi, eu fiz a cara de pau real oficial. Quando eu vi que eles iam lançar esse livro, eu só mandei pras meninas, eu falei, oi. Queria sugerir um título pra estar no nosso catálogo que a gente pode escolher, porque eu acho que esse livro merece ser lido por nós. Nós precisamos ler esse livro, Brasil. A Luz dos Dias. A história não contada da resistência feminina nos guetos de Hitler da Judy Batalhion. Como é que eu não ia querer esse livro, Brasil? Como é que eu ia ver que eles estavam lançando esse livro e falavam, pelo amor de Deus, me manda esse livro, misericórdia. Eu nunca pedi nada pra vocês. Gente, meu Deus, meu Deus. Ai, vai ser maravilhoso. Eu já sei que vai ser maravilhoso. Qual é a história? Na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial, mulheres, algumas ainda adolescentes, ajudaram a transformar grupos juvenis judeus em células da resistência, com o objetivo, óbvio, de combater os nazistas. Em sua maioria, elas desempenhavam ali a função de mensageira, que, aliás, era uma função essencial pra que as células de resistência conseguissem se comunicar, continuassem existindo e soubessem o que estava acontecendo. Mas o trabalho, gente, ia muito além só de transmissão de mensagens. Elas eram praticamente agentes da inteligência. Elas se disfarçavam de mulheres arianas, elas se infiltravam em escritórios da Gestapo, elas ajudaram a construir bunkers subterrâneos, bombardearam linhas de trens alemãs, as que acabaram sendo pegas resistiram à tortura, orquestravam fugas inimagináveis, contrabandeavam documentos, falsificavam documentos, contrabandeavam também publicações clandestinas e armas. Além disso, elas cuidavam dos doentes, acolhiam as crianças e ajudaram a proteger famílias inteiras. No entanto, a façanha dessas guerrilheiras ficou ali escondida durante muitos anos, até que o trabalho da Judy resolveu revelar essas mulheres pro mundo. Gente, esse livro virou bestseller do New York Times e foi vencedor do National Jewish Book Award. Gente, tem página, hein? Tem página e tem umas fotos aqui. Olha aqui, meu Brasil. Gente, essas mulheres, o que tem história de mulher fodona, que a mulherada engambelava os nazistas, tem muitas fotos. Tem tanta mulher que foi importante pra salvar vidas, sabe, gente? Uma pena que, óbvio, né? O apagamento e as mulheres praticamente caminham juntos. Mas elas foram muito importantes. Nossa, eu tô esperando tudo. E olha que linda, olha que capa linda. Olha. Gente. Aqui. A Judy. Aqui tem umas aspas, lerei. Orgulho e intensidade pulsantes. The New York Times. Bem pesquisado e fascinante. The Wall Street Journal. Emocionante, assombroso e contado de maneira extraordinária. The Economist. Gente, ele deve ser um livro de estudo, assim. Nossa. 613 páginas. Agora eu vou contar. É o meu último recebido. É a última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês. Mas eu não sei se vocês estão preparados. Esse aqui ganhei. Ganhei da Record. A Record me mandou, gente. Vocês não estão entendendo isso aqui. Peraí que eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui porque é pesado. O box do Humberto Eco. Sim, Brasil. Eu ganhei. Eu ganhei o box de Humberto Eco. Gente, é... Pelo amor de Deus. Olha, tá aqui, ó. Eco. Gente, que maravilhosa. Calma, vamos abrir. Aqueles que a gente... Nossa, menina. Cada vez que eu vou abrir um box, até dá uma disparada no coração. Ih! Tô tão feliz. E o box Brasil traz três das maiores obras de Humberto Eco. O nome da Rosa, Cemitério de Praga e o Pêndulo de Foucault. Vamos ver. Opa, meu Deus. Não, isso aqui tá lindo demais. Calma, calma. Vamos lá. Vou mostrar o nome da Rosa primeiro. Ah, e eles formam Eco também. Quer ver, ó? Tá ao contrário. Pera, pera. Sim. Calma que eu tô me entendendo. Ah, sim. Ai, pera, 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 pera. Tcharam! Bom, vamos começar por O Nome da Rosa, que, aliás, tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês na descrição do vídeo. Se você não viu minha resenha do Nome da Rosa, pelo amor de Deus, hein? Eu fiz uma resenha super caprichada de O Nome da Rosa. É um super livro. Então, eu nem vou falar dele aqui. Eu vou fazer, sei lá, ver a resenha. Pelo amor de Deus. Me dá esse riscoito aí. Mas vou mostrar. Olha a pintura trilateral, gente. Num dourado, capa dura. Meu Deus do céu. Que coisa linda! E o cheiro maravilhoso. Ai, cheiro de livro novo. Aqui temos O Pêndulo de Foucault. Maravilhoso também. Mesmo projeto gráfico. Incrível. Bom, e qual é a história do Pêndulo de Foucault? Entediados de tanto ler e reler manuscritos de ciência oculta, Caso Bom, Belbo e de Ataleve, três editores da Garamon, uma importante editora de Milão no início dos anos 80, inventam uma farsa que conecta cavaleiros templários medievais a grupos ocultistas. Obcecados com a própria criação, eles criam um mapa de um lugar onde todos os poderes da Terra poderiam ser controlados. E este local era em Paris, no Pêndulo de Foucault. Entretanto, por uma fatalidade, a piada se torna real demais. Quando grupos ocultistas, incluindo os satanistas, começam a ouvir falar sobre o plano, a busca pelo controle da Terra não encontra limites. E Belbo se vê como alvo de uma sociedade secreta real que acredita que ele detém a chave para o tesouro perdido dos cavaleiros da Ordem do Tempo. Gente, só o Humberto Eco para escrever uma coisa dessa mesmo que deve ser fascinante. Quem conhece a escrita de Humberto Eco, quem já leu O Nome da Rosa, de saber essa premissa desse livro, a gente já sabe o que esperar e também que a gente vai ser surpreendido e que vai ser completamente incrível. E essa edição aqui tem 679 páginas. E para além do Nome da Rosa, que esse aí eu já cheguei da minha lista, um outro livro, acho que é o livro que eu mais tenho vontade de ler do Humberto Eco, é O Cemitério de Praga, que veio nesse box e eu estou muito feliz que agora eu tenho. Eu até procurei ele na feira de livros da USP do ano passado e eu teria comprado porque ele estava na minha lista. Mas eles não levaram, então que bom, ganhei, obrigado, ECO. Agora eu tenho O Cemitério de Praga. E ele conta, na verdade, um dos maiores episódios de falsificação da história, Os Protocolos dos Sábios de Cião, que na verdade foi um texto forjado pela Polícia Secreta do Nicolau Czar II para justificar a perseguição aos judeus. Os escritos, que se acreditava que eram baseados em um texto francês, descreviam um suposto plano para a dominação mundial pelos israelitas. E foram esses mesmos textos e esses textos forjados acabaram servindo de inspiração para o Hitler. E Simonini, que o próprio autor define como um dos personagens literários mais execráveis que já foram escritos, é um mestre do disfarce e da conspiração. O Cemitério de Praga, gente, leva mentiras históricas a níveis, assim, muito, muito, muito mais altos e revela ainda ferramentas usadas por falsários e propagandistas. Gente, um box de luxo, maravilhoso, à altura deste grandissíssimo autor que foi Humberto Eco. E, ó, além do projeto gráfico que está maravilhoso, vem acompanhando um livreto Brasil, escrito pelo Rafael Simon Keddi, professor de Língua e Literatura Italiana da UERJ, e que traz ilustrações feitas pelo próprio Humberto Eco na preparação de O Nome da Rosa. Sério, se você puder investir, invista, porque isso aqui, gente, vale muito a pena. Isso aqui vai virar edição de colecionador porque é muito lindo, um projeto gráfico maravilhoso, um box comemorativo incrível. Ufa, Brasil, terminou, meu Deus, um unboxing eterno, mas eu sei que vocês gostam, então por isso que eu deixo, gente, um unboxing longo, eu sei que vocês gostam. Eu espero que vocês tenham curtido todos os livros que eu mostrei aqui para vocês. Me conta aqui o que vocês já leram, se já tem algum que vocês já leram, se gostaram, não gostaram. Se você chegou até aqui, me deixa um like, por favor, que isso me ajuda muito com que outras pessoas vejam o vídeo, com que outras pessoas conheçam o meu trabalho. E lembrando, por falar em trabalho, que eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição do vídeo com todos os livros que eu mostrei aqui, tá, gente? Vocês não pagam nada mais por isso, mas vocês me ajudam muito porque eu ganho uma pequena comissão. É isso, Brasil, muito obrigada, um beijo, até o próximo livro.